Olá pessoal, vamos para a terceira questão da prova do Enem de 2015. Como eu falei para você, um texto, uma questão, um texto, uma questão. Ora um texto menor, ora um texto maior. Vamos ver esse texto aqui da questão 93, né? O que ele se trata? A tal ordem, o céu não é o limite para um arquiteto construindo o primeiro primeiro invisível skyscraper. Charles Wee, um dos maiores líderes de arquitetos do mundo, tem uma confusão para fazer. Ele está aborçado com skyscrapers. Depois de desenvolver mais de 30, a maioria das quais pontuaram a luta de rapidamente expandindo asias cidades. Ele está subindo a um novo conceito, o primeiro invisível skyscraper. Como a estrutura maior na Coreia da Coreia, sua torre infinita vai se aproximar até que alguém puxa um botão e ele completamente desaparece. Quando ele entrou na competição de 2004 para desenvolver uma torre de marcada, o arquiteto americano rejeitou a ideia de competir com Dubai, Toronto e Xangai para lutar o summit de uma man-made summit. Eu pensei, não vamos entrar nessa estúpida para construir outra torre mais alta. Ele disse em uma conversa bonita. Vamos tomar uma abordagem oposita. Vamos fazer uma torre de torre. O resultado vai ser um 150-storre building que fades from view at the flick of a switch. A torre vai efetivamente funcionar como um normal television screen, capaz de proteger uma réplica exacta de tudo o que está acontecendo atrás de sua façade. Para o olho humano, a construção vai aparecer meldida. Então, vamos lá, pessoal. Como eu disse na questão anterior, o importante é você ter já uma ideia da primeira lida do texto do que ele fala. Ele vai falar de grandes arranha-céus, ele vai falar de grandes, como se fala em inglês, skyscrapers, de grandes torres construídas pelo mundo inteiro. Mas essa daqui é diferente. Por que ela é diferente? Então, vamos ver agora. Ele diz assim, a tall order, quer dizer, uma ordem, uma compra, uma missão alta, seria assim. a frase já conhecida por todos nós, o céu não é o limite, já é um jargão, para um arquiteto que constrói, que vai construir, olha lá, a primeira torre invisível. Isso aí, professor? Sim, uma torre invisível, um prédio invisível. vamos ver como é que vai ser isso. Charles Wee, um dos mais famosos, né, e importantes arquitetos que levantam, arquitetos de construções altas do mundo, confessou, olha lá, his board with skyscrapers, ele já está cansado de fazer prédios, torres grandes, depois de desenhar mais, ou de desenvolver, projetar, mais de 30, a maioria dos quais, né, pontuam, olha lá, os céus, né, e rapidamente, que rapidamente se expandiram nas cidades asiáticas, ele agora se deparou com um novo conceito, que vai ser o primeiro prédio invisível. Vamos lá, pessoal. As a tallest structure in South Korea, como vai ser a primeira estrutura, né, a maior, a primeira maior estrutura da Coreia do Sul, a sua torre infinites, ela vai alcançar os céus de Seul, né, ou seja, ela vai passar, né, os céus de Seul, vai estar nos céus de Seul, até que alguém vai puxar um botão, ou vai apertar um botão e ela vai desaparecer completamente. Como vai funcionar isso? Vamos lá. Quando ele entrou, né, num concurso de competição, em 2004, para desenvolver torres importantes, marcantes, como, por exemplo, esse arquiteto, né, que é um arquiteto americano e coreano, rejeitou a noção de competir com Dubai, Toronto, Xangai, e de chegar, né, aos céus de um homem que sempre vai aos limites. Ele diz assim, eu acho, olha lá, eu acho, let's not jump into this stupid race, eu não vou me colocar nessa disputa estúpida, né, de fazer um outro, ou uma outra torre maior. Ele declara, numa conversa, numa conversa por telefone, let's take an opposite approach, vamos ter uma abordagem aí, diferente, né, contrária, eu vou fazer o que nós diríamos, uma antitorre. E aí o resultado vai ser um prédio de 150 andares, que vai desaparecer da vista, ao apertar de um botão, não é isso? E a torre vai efetivamente funcionar, como se fosse uma tela enorme de televisão, eles vão projetar ali, né, na façada do prédio, na fachada do prédio, sendo capaz de projetar, exatamente, uma réplica, daquilo que está acontecendo, olha lá, atrás da fachada. Então, o vídeo vai mostrar aquilo que está acontecendo atrás da fachada, logo você vai ter a sensação de que o prédio não existe. Para os olhos humanos, o prédio vai aparecer, como se ele tivesse derretido, não é isso? Vai ser, uma conquista extraordinária, né, da grande estrela, ou seja, na carreira estrelar do arquiteto Witts. Depois de graduar na UCLA, que é a Universidade de Los Angeles, ele trabalhou, olha lá, com Antônio Ludson, que é a prolífica California architect, que é um arquiteto muito bom, que ajudou a desenvolver arquiteturas modernas, embalar, como por exemplo, prédios, dentro, ou seja, numa pele suave de, ele vai usar ali metáfora, de vidros, né, como são as torres hoje de vidros. Então, a questão 93 é essa, né, o texto. Vamos ver o que diz aqui. No título e no subtítulo desse texto, as expressões, a tall order of the sky, isn't the limit, são usadas para apresentar uma matéria cujo tema é... Qual é a matéria, né, qual é o tema dessa matéria, desse texto, a tall order, quer dizer, vamos fazer algo grande, o céu não é o limite. Então, vamos lá. Ou seja, é uma nova invenção, é acima, né, daquilo que se fez até então. A, inovações tecnológicas usadas para a construção de um novo arranha-céu em Seul. Vamos ver todas. Letra B, confissões de um arquiteto que busca se destacar na construção de arranha-céis. Não. Pelo texto, ele já se destacou na construção de arranha-céus, não é isso? Então, vamos lá. Técnicas a serem estabelecidas para a construção de edifícios altos na Califórnia. Não. Não vai ser na Califórnia. Competição entre arquitetos para a construção do edifício mais alto do mundo. Ele não quer entrar na área da competição. Letra E, construção de altas torres de apartamentos nas grandes metrópoles da Ásia. Não são torres de apartamentos. Logo, nosso gabarito vai ser a letra A. Inovações tecnológicas, porque é uma inovação tecnológica, o fato dele construir um prédio que ficará aos olhos humano invisível, para a construção de um novo arranha-céu. E esse arranha-céu vai ser em Seul. Então, a letra A responde facilmente. Vamos lá, a nossa informação aqui, da questão 93. A informação principal do texto é a construção de um prédio invisível em Seul, que exige tecnologias inovadoras. A torre que será construída usará um sistema de vídeo em sua fachada, e que ao apertar de um botão, ela desaparece. Push the button and it completely disappears. Está lá a frase no texto. Informação do segundo parágrafo, linhas 1 e 2. A torre vai funcionar com um sistema de vídeo em sua fachada. Informação no parágrafo 4, linhas 1 e 2. The tower, eu repeti aqui, coloquei aqui para você visualizar. The tower will effectively function as an enormous television screen. Portanto, a letra A apresenta o tema que é abordado. Vamos lá. Inovações tecnológicas usadas para a construção, perdão, de um novo arranha-céu em Seul. Pessoal, está aí a explicação da resposta, da questão, uma questão fácil, basta você ler o texto com carinho, com atenção, que você vai respondê-la sem menor problema, sem menor dúvida. Eu sou o professor Donizete de inglês, estou aqui no ProENEM e espero te ver no nosso próximo encontro. Até lá, com outra questão da prova do ENEM. Um abraço, pessoal. E aí Legenda Adriana Zanotto